Eu não tenho culpa, se o garoto gosta mesmo é da roqueira Ela é maneira, ela é maneira, ela é maneira, ela é maneira Eu não tenho culpa, se o garoto gosta mesmo é da roqueira Ela é maneira, ela é maneira, ela é maneira, ela é maneira É um cara solteirão, tem de todas as mulheres, mulheres de todo tipo Mas só que ele não quer, anda sempre atrapalhando com seu jeito, seu autor Mas se amarra na roqueira, acho que ela é o amor Olha que eu não tenho culpa, se o garoto gosta mesmo é da roqueira Ela é maneira, ela é maneira, ela é maneira Jeito de playboy, de engale não falta não Anda toda esquisita, mas parece um avião Ele tá parado nela, tá dando pra perceber Mistura forró com rock, só mesmo pra enlouquecer Olha que eu não tenho culpa, se o garoto gosta mesmo é da roqueira Ela é maneira, ela é maneira, ela é maneira, ela é maneira É uma nação do forró, sigando, sigando Em nome de FSModas, confecções e evento Moda letal DJ Azeano Brandão Tocando a sua vibe Portal Forrózão do Padejá Revelação do Forrózão do CD Festa, galera A luzão especial, nosso grande amigo DJ Léo De outubro, revelação do Forrózão de DJ Léo Em Guajara, menino, pra galera curtir A peça Vou azarar beijar na boca pra valer Eu vou levar a mulherada lá pro meu apê As patrocinhas, princesinha, vou pegar geral E a fantasia, au au, eu sou teu lobo mau Vou azarar beijar na boca pra valer Eu vou levar a mulherada lá pro meu apê As patrocinhas, princesinha, vou pegar geral E a fantasia, au au, eu sou teu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Vou apagar a luz, ficar no escuro com você Não adianta correr e nem se esconder Mas todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética, minha calma A mulheraz, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher redbull e da asa Mulher energética, minha calma A mulheraz, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher redbull e da asa Beijar na boca pra valer Lá no meu apê As patrocinhas, princesinha, vou pegar geral E a fantasia, au au, eu sou teu lobo mau Beijar na boca pra valer As patrocinhas, princesinha, vou pegar geral E a fantasia, eu sou teu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Vou apagar a luz, ficar no escuro com você Não adianta correr e nem se esconder Mas todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética, minha calma A mulheraz, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher redbull e da asa Mulher energética, minha calma A mulheraz, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher redbull e da asa Mulher baladeira, só cachaça 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 Ação do Madeira Quero mais você ver aqui Quero mais você ver aqui Quero mais contigo, quero mais dançar Quero mais você ver aqui Quero mais você ver aqui Quero mais você ver aqui Eu sei que mal, eu tô no fundo Eu só quero dançar com você amor Quem é que é frango devagar Quem é que é bolo devagar Tem essa conversão Esse maluco eu vou dançar Eu só quero dançar que ao vencer amor Quem é que é bolo devagar Quem é que é brando devagar Alô, meu primo, vem Marcos, homenagem mais velho Vem, 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 vem É o mar, é o mar, é o mar Quero mais forte, quero mais você aqui Quero mais forte, quero mais forte, quero mais você aqui Quero mais forte, quero mais você aqui Nesse embalo que eu vou dançar Eu só quero dançar com você, amor Vem rebolando devagar pra mim Vem rebolando devagar assim Quero dançar com a revelação do porrão Se liga aí Barzão É do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Por forma só é gostoso, com ferinho de mulher Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Por forma só é gostoso, com ferinho de mulher Só não gosta quem não quer De um fogadinho de mulher Só não gosta quem não quer De um fogadinho de mulher Bom dia, distribuidora, se é o papo sagento Por cima, pro jeito que a gente gosta do porrão Por forma só é gostoso, com ferinho de mulher Por forma só é gostoso, com ferinho de mulher Não gosta quem não quer De um lugar de mulher Não gosta quem não quer De um lugar de mulher Portal Porrozão do Madeira Eu não sei Se um coração pode aguentar tanta dor Quando perde o amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Eu não sei Se um coração pode aguentar tanta dor Quando perde o amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Ei, ei, se ainda vai é porque Não consigo te esquecer E o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor Encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo Vou levando a vida Se ainda vai é porque Não consigo te esquecer E o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor Encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo Vou levando a vida Em um caminho sem rumo Vou levando a vida Eu não sei Se um coração pode aguentar tanta dor Eu não sei Se um coração pode aguentar tanta dor Quando perde o amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Ei, ei, se ainda vai é porque Não consigo te esquecer E o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor Encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo Vou levando a vida Se ainda vai é porque Não consigo te esquecer E o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor Encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo Vou levando a vida Em um caminho sem rumo Vou levando a vida Em um caminho sem rumo Vou levando a vida Em um caminho sem rumo Vou levando a vida stro-me sem rumo Parquitos Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente Sempre quer mais Com o nosso amor é toda hora Ai, 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 ai Assim você deixou de bola Somos em paz Quando você me olha com seu jeito envolvente Não tem como me controlar Eu te quero a toda hora, você não sai da minha mente Não tem como mesmo evitar Eu te falei que é amor É paixão É loucura, é desisto, é pressão Eu te falei que é amor É demais É o que faz a gente se querer mais O nosso amor é diferente Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente Sempre quer mais O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai É se você deixou de bola Sou bom demais O nosso amor é diferente Ai, 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 ai E se ama como a gente Sempre quer mais O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai É se você deixou de bola Bora, Rubinho Quando você me olha com seu jeito envolvente Não tem como me controlar Eu te quero a toda hora, você não sai da minha mente Não tem, diz que é amor Diz que é amor Eu te falei que é amor É paixão É paixão É paixão Ela cura, é desejo, é pressão Eu te falei que é amor É demais É o que faz a gente se querer mais O nosso amor é diferente Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente Sempre quer mais O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai É se você deixou de bola Somos demais O nosso amor é diferente Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente Bora, vai, coisa, Wendel O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai É se você deixou de bola Somos demais Portal Corrozão do Madeira É mais sucesso pra galera curtir Revelação do Corral Volume 4 Tanta pressão Alô, Taiane, comunidade praia Há muito tempo que eu venho tentando Um chamego novo, um teretetê Uma pegada louca, um beijo diferente Que arrepia a gente e me faz viver Eu tô do jeito que tá perigoso Se triscaça e fogo dá uma explosão Meu coração é pura adrenalina Tô feito menina louca de paixão E aí, tá demorando pra me dar um beijo Demorou Vou ir incendiar você com meu desejo O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo Pra aqueles que tiram o sono E aí, a gente vê E aí, a gente vê O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo Pra aqueles que tiram o sono E aí, a gente vê Que vai valer a pena eu e você E a pressão Volume 4 Alô, Ricardo Há muito tempo que eu venho tentando Um chamego novo, um teretetê Uma pegada louca, um beijo diferente Que arrepia a gente e me faz viver Eu tô do jeito que tá perigoso Se triscar, sai fogo, dá uma explosão Meu coração é pura adrenalina Tô feito menina louca de paixão E aí, tá demorando pra me dar um beijo Demorou E aí, eu sei dia você Com meu desejo O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo Pra aqueles que tiram o sono E aí, a gente vê E aí, a gente vê O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo Com aqueles que tiram o sono E aí, a gente vê Que vai valer a pena eu e você Barco K7-2 Pense num barco equipado Alô, meu patroa, banderni Aquele abraço Eu vou chamar agora O nome dele é Américo Revelação do Forró no volume 4 Essa é o pedido da moçada Se não deixava de gravar, não Oh, mulher energética Revelação Olha, meu patrão Barejota de uma itá Vou azar a beijar na boca pra valer Eu vou levar a mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinha Vou pegar geral É a fantasia, au au Eu sou teu lobo mau Vou azar a beijar na boca pra valer Bora, Felipe! As patricinhas, princesinha Vou pegar geral É a fantasia, au au Não adianta correr E nem se esconder Vou apagar a luz Ficar no escuro com você Não adianta correr E nem se esconder Mas todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética me acaba A mulherais me embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull me dá asas Mulher energética me acaba A mulherais me embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull me dá asas A luz no especial almoçada de Urumatuba Portal Forrazão do Madeira A mulherais me ama Siga moçada de Nazaré, Rondonha Alô, meu patrão, Mário Jorge Vem com isso, ó Agora tô judeando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer, quem me viu sofrendo Quero te ver bebê, quem me viu bebedo Agora tô judeando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer, quem me viu sofrendo Quero te ver, bebê, que me viu bebendo Aô, é sentimento Como eu podia ter que cuidar do tanto tempo Então todo dia sou gratidão Eu medo suas ameaças de separação É sentimento Você brincando e eu pensando em casamento Agora com o outro você tá sabendo Tá louca, desorientado, querendo tomar veneno Agora tô gente entrando todo Agora tô maltratando todo Quero te ver sofrer, que me viu sofrendo Quero te ver, bebê, que me viu bebendo Agora tô gente entrando todo Agora tô maltratando todo Quero te ver sofrer, que me viu sofrendo Quero te ver, bebê, que me viu bebendo Agora tô gente entrando todo Agora tô maltratando todo Quero te ver sofrer, que me viu sofrendo Quero te ver, bebê, que me viu bebendo Agora tô gente entrando todo Agora tô maltratando todo Quero te ver sofrer, que me viu sofrendo Alô, rolê, diretamente o Maitá Alô, recente-me Como por vida é conquistado tanto tempo Todo dia se me gratinando Duas ameaças de separação É sentimento Você brincando e pensando em casamento Agora tô com outro e você tá sabendo A louca desorientada querendo tomar veneno Alô, Wendel Portal Forrozão do Madeira Alô, meu patrão, assiste o pancadão O ponto do Tucumã Show de bola, legal É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Roteado de mulher É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Roteado de mulher Bora se especial pro barquinho do forró É, 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 é Eu encaixo a primeira e você vai pedir É, 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 é Eu encaixo a primeira e você vai pedir É, 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 é Eu encaixo a primeira e você vai pedir É, 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 é Eu encaixo a primeira e você vai pedir É, 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 é No meio da cachorrada, odiado de mulher É pra tocar um paredão, ou então no camaré No meio da cachorrada, odiado de mulher Rubinho CDI está mandando tudo Eu encaixo a primeira e você vai ver de ré Eu encaixo a primeira e você vai ver de ré Eu encaixo a primeira e você vai ver de ré Eu encaixo a primeira e você vai ver de ré Olha só o pessoal, porque o Legacy é diretamente de PBH Portal Forrozão do Madeira Eu não sou carro, eu não sou moto Mas eu sou movido a álcool Oh, eu tenho grana, eu tenho fama O meu figado é de aço Oh, eu não sou carro, eu não sou moto Mas eu sou movido a álcool Oh, eu tenho grana, eu tenho fama O meu figado é de aço Oh, eu tenho coleção de namorada Não tô me preocupando com nada Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei, rei, rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei, rei, rei Eu sou o rei Rei da mulherada Destruidora Garcia Eu não sou carro, eu não sou moto Mas eu sou movido a álcool Oh, eu tenho grana, eu tenho fama O meu figado é de aço Oh, eu não sou carro, eu não sou moto Eu não sou moto, mas eu sou movido a álcool Oh, eu tenho grana, eu tenho fama O meu figado é de aço Oh, eu tenho coleção de namorada Não tô me preocupando com nada Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei, rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Rei, rei, rei Eu sou o rei O rei da mulherada Alô meu patrão Vem novinha Vem no saco revelação Meu primo Flegacia Tira a semente de pvh Só curtindo o seu Novinha vai no chão A galera tá pedindo pra me tocar no paredão Novinha vai no chão 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 Eu quero poesia Escuto o Bopanó Escuto o Djavan Os caras que eu sou fã Os outros tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir Tocar meu paredão Vem as meninas pia A galera tá pedindo pra me tocar no paredão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Alô Max e Gabriel Portão Torres PORTAL FORROZÃO DO MADEIRA 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 PORTAL FORROZÃO GORGOR Portal Porrozão do Madeira